Bom, em relação aos desafios futuros que a humanidade, o mundo vai enfrentar, a questão do problema da água, a questão do desmatamento e, sinceramente, o relacionamento entre os seres vivos, os seres humanos, a questão da violência. A gente fala também, no momento, a população está enfrentando o problema de água, o abastecimento, os recursos naturais estão se acabando, não existe uma forma de, ou não querem, a verdade é essa, de tentar melhorar o problema que estamos enfrentando. No decorrer do tempo, fizeram vista grossa e agora estão colhendo o que plantou. Então, acho que um dos maiores desafios, no momento, será a questão do desmatamento o problema da água e o futuramento da energia. Eu vejo também um problema muito sério na nossa sociedade, é a questão da violência, violência urbana. Lamentavelmente, os governos, tanto federal como estadual, não estão dando uma grande importância há muito tempo. A gente vê números de assassinatos, assaltos, a marginalidade dentro de algumas comunidades, periferias e grandes capitais, até aumentado. Música Legenda Adriana Zanotto